Esperança, palavra preferida de quem espera. Para nós, que remamos no mar da vida sem ainda avistar a terra firme, a esperança é que dá força aos braços para continuar remando. Do outro lado, em terra seca, esperamos rever cada amigo, cada irmão, cada pai e mãe que foi embora. Esperamos os reencontros que Cristo de antemão já marcou. Até lá, as lágrimas que doem são as mesmas que fortalecem. A mesma chuva triste rega o jardim. Dessa canção é para o coração que já chorou de saudade. Que olha o horizonte e vê tão distante o sonho vira realidade. Que os ponteiros do relógio caminham devagar. Que as horas se demoram a passar. Mas bendita a esperança Que aquece o coração Dos reencontros que em Cristo marcados já estão Nos abraços apertados Sorrisos para mim A mesma chuva triste rega o jardim Pra quem esperou o trem na estação da vida Anoiteceu e renasceu Pra quem sorriu Pra quem sorriu Pra as pessoas na rua Chegou no quarto e desabou Quem já abraçou alguém Sem saber que era a última vez Quem de tantas incertezas Quem de tantas incertezas Recebeu mais um talvez Mais bendita a esperança Que aquece o coração Dos reencontros que em Cristo marcados já estão Dos abraços apertados Dos abraços apertados Sorrisos para mim A mesma chuva triste rega o jardim Mais bendita a esperança Mais bendita a esperança Que aquece o coração Dos reencontros que em Cristo marcados já estão Dos abraços apertados Sorrisos para mim Sorrisos para mim A mesma chuva triste rega o jardim A mesma chuva triste rega o jardim A mesma chuva triste rega o jardim Comercio A mesma chuva triste rega o jardim A mesma chuva triste rega o jardim